E aí galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui da loja Júnior Som Bora dar início no sábado vlog lá, bora lá pra loja Já tem gente lá esperando, vamos ver o que tá pegando lá Galera, tem que dar uma lavada nesse carro urgente, como é que tá o para-brisa aí? Tá todo sujo Vou dar uma geral top nele, pra ver se a gente grava uns vlogzinhos bacana aí Nossa, mano, a câmera não tá ficando com grave, a câmera virou pro teto da Sabeira, né? Vai ser difícil fazer carvlog com esse som, viu? Caramba, ele tá apertado aqui, o negócio ainda jogou pro teto Que loucura, mano Vou aumentar esse trem de novo, só pra ver aqui Ó, velho, o negócio não dá não, galera, não vai dar pra filmar não Quando dá grave a câmera sobe, velho Olha aí se o grave tá forte, olha que tá apertado, ó Tá apertado, olha aí Caramba, mano, agora fiquei de cara É, molecada, vou ter que arrumar um suporte diferente, viu? Olha o tanto que esse suporte tá duro, agarrado E mesmo assim, ele não aguenta o grave Isso aqui é um sinal bom, né? Que o problema aqui realmente é grave Aqui, velho, eu tô apertando o suporte, quase quebrando o suporte Agora que eu vi o tanto que o vidro vibra Então vamos lá Vou deixar abaixo aqui pra nós trocar uma ideia Pessoal, não vou levar o carro no lava-jato por enquanto, não Porque eu não sei, né, se vai entrar muita água no som Então devagarzinho eu vou ir lavando, vou olhando e tal Porque saber, o pessoal sabe como é que é E desce a água com força, né? Ai, que isso, mano Que cacetada no vidro, mano O suporte original da GoPro não segura a onda, não Agora não dá pra entender, não Aperteu o negócio todo e mesmo assim ele levanta, velho Que isso A cacetada é forte, viu? Pessoal, vamos dar início aqui então no sábado vlog A galera já chegou em peso aí Olha aí o palhozinho Caixinha trio com tornado 250X Bateria ali da Moura Essa aqui é de 45 ou de 50? 60 Então a bateria é de 60 Uma Stetson 1K6 STX-62 Voltímetro da JFA E uma TS-400 O que eu tava explicando no cliente aqui é o seguinte, né? Como ela é 2 ohms, o alto-falante é 4 Ela solta só a metade E aqui é 1100, tá? Então mais pra frente o ideal aí é estar colocando o modo mais forte Ou trocando o alto-falante Que a caixa é pequena também Mas vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada na regulagem aí Fica ligado no vídeo Pessoal, dá uma olhada aqui nessa Fiorino LX Que top Rodinha 17 aqui de Mareia Turbo Réplica Olha aí Ficou top, hein? Volantezinho top Bonitinha demais, olha aí Que top Logo logo nós vamos ver o som dela tocando aí Vamos dar uma olhada aqui no carro da galera Esse kit aí é do Jão Esse kit aí é do Jão Esse kit aí é do Jão Depois você vai ver se a gente tá colocando Pessoal, dá uma olhada nesse palha aqui Tava lá aquele dia no evento no espaço VIP Com o 7-Drive Marretando Agora ele colocou aqui o Hummer 5.2 Mas ele falou aí que o 7-Drive é resistente pra caramba E toca muito, tá? Galera tá em peso aí Vamos ver como é que tá a ordem aqui Pra gente começar a mexer Vectrazão aqui Dois falantes 4.405 Olha o outro aí Dispensão a ar Baixa aí E a estradinha aqui Seis falantes Olha que top Então é isso aí pessoal Vamos chamar a galera E vamos começar a mexer no projeto de todo mundo aí Olha o pessoal É isso aqui que o lanchador faz Você é o lanchador Sai da frente Sai da frente Sai da frente Sai da frente Quer dizer então Que vocês acham que são nossos concorrentes Ah não me faça rir Eu tenho pena de vocês Vocês dá pra ver no vídeo aí galera Tá muita voz Pouco grave Tá indo já até o 48 Então vamos ver se a gente consegue mudar isso aqui Colocar um grave mais forte de ataque E eu mostro pra vocês E eu mostro pra vocês a diferença E eu mostro pra vocês Eu mostro pra vocês A CIDADE NO BRASIL 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 HPF todo fechado LPF todo aberto O ganho do módulo tá no máximo Aqui no processador Deixei menos 14 A gente deu um ganho bacana na voz Lembrando que tá com uma saída aqui parada né Então a gente aumentou bastante a voz E deu mais um talentozinho Pela regulagem do rádio tá Aumentamos mais 2 Na regulagem do rádio ali no áudio No custom quer dizer Mostrar pra vocês aqui Se você tá tendo um problema em casa E você não tá conseguindo Uma voz alta Com ganho do módulo no máximo Com processador no máximo Crossover Você vai vir aqui Vai dar um talentinho aqui ó 800 Coloquei mais 2 2.5 Mais 1 Então a gente consegue um ganhozinha a mais na voz Isso é ideal fazer só quando O processador e o módulo já tá no máximo E não tá dando voz tá galera Normal quer deixar tudo em flat mesmo Tudo em zero Vamos dar uma olhada nela tocando aí Vem, vem, vem de anime Vem você a tropa toda Vem, a equipe toda Vem, vem de anime Vem você, vem você Vem, 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 vem Vem você a tropa toda Vem você Vem, vem de anime Vem, vem de anime Vem você a tropa toda Vem, a equipe toda Vem, vem de anime Vem, vem de anime Vem, vem de anime Galera, em questão de regulagem aqui A borda do alto-falante tá bacana Não tá passando do limite, tá tocando filé Só que tá um barulho muito estranho E a gente viu que é uma madeira que soltou Atrás da caixa, vou mostrar pra vocês aqui agora Vê se dá pra ouvir no vídeo aí Essa madeira aqui Então agora a gente vai prender essa madeira E aí a gente filmou mais uma música aí Não dá pra ficar tocando muito tempo Senão se não a polícia vai chegar cedo E aí não vai dar pra regular os outros carros Então é isso aí Pra galera, tem que escrever no canal Parece um barramento com fio de 25 Olha que doideiro Barramento aí é doido, hein Você é da suspensão E tá com uma 3K3, STX62 e uma SD400 Vamos dar uma geral na regulagem dele rapidão aqui Porque ele é clientão da loja E aí não importa, né? O áudio dos drives, fica sem voz Aqui atrás a gente deu mais um talentinho no grave Abrimos um pouquinho só o HPF, né? Costumo deixar ele todo fechado Mas eu abri um pouquinho Lembrando que o alto-falante tá jogando muito pra fora da caixa A vazão dele do duto aqui tá muito pequena, tá vendo? Aqui o ideal seria ser 7cm E tá aqui com mais ou menos aqui 5,5cm Então perde um pouco Mas dá uma olhada aí no grave como é que tá Tá batendo legal Qual é a melhor do Chapo? Acabando o painelzeiro aí? Tá quase Tá quase Aqui já tá tudo ligado já, né? Sem certo Já liberamos um Vectra Eu acho que eu filmei pra vocês aí Agora nós vamos passar pro centro aqui Dois SDS 1350 3405 Fonte de 120 Deixa eu dar uma olhada no painel Ficou zero aí SD5000 J4 Pro Rádio da painel E uma VS400 Então é isso aí Vamos dar uma olhada como é que tá Dá uma mudada agora aqui também na regulagem Porque ele colocou SD5000 Antes ele tava com a 3K3 Igual eu falei com ele Depois colocar um fio mais grosso, né? Tá usando o fio da 3K3 Aí fica 100% Vamos dar uma olhada aí como é que vai tocar Olha quem tá de rosa aqui, gente O sino Oferece pra galera o açaí Que isso? Você é mal tirado Eu sou... Eu sou... Eu sou... Qual é, Siri? Você tá tirando os caras e oferece o açaizinho Você quer? Eu não quero não, senhor Já um sei, sai fora Agora eu sei por que seus negócios Tá tudo solto ali Agora eu vi O trem dançou no ritmo da música ali certinho Então aqui galera Vou mostrar pra vocês aqui o seguinte, tá? Muita gente tem dúvida como ligar o limiter do J4 Pro Então você vai fazer o seguinte aqui, ó Você vai aqui Você vai ver sua via de grave No caso que eu tô usando a 1, né? Tô fazendo um corte aqui Pera aí, rapidinho Baixei rapidão, Zeca Tô gravando aqui rapidão Então vou voltar aqui, pessoal Eu tô usando aqui a saída, né? De grave A número 1, tá? E o corte tá de 50 Cortando a 24 O corte tá em 50, né? A 24 E 276 a 24 Então a dúvida do pessoal Como ligar o limiter Você vai jogar pra baixo aqui, ó Até aparecer limiter Nossa, tô gripadaço, velho Apareceu limiter Normalmente aqui no limiter Ele vai tá em off, tá? Vai tá assim, ó Em off Você vai rodar aqui Esse aro do meio Rodou Ele ligou Qual que é a dica que eu falo pra vocês Não mexe em ataque, release Nada disso Deixa automático Você vai descer aqui agora E uma dica que eu te dou é o seguinte Coloca tudo negativo, tá? O máximo que der 26.5 É o máximo, ó Agora você vai aumentar seu som Você vai colocar o som, por exemplo, lá no 40 Beleza É o volume que você quer chegar, né? Você vai soltar o pause Você vai notar que o grau vai ficar bem feio Bem fraco Porque vai tá cortando muito Aí você vai diminuindo ele aqui, ó Você vai rodando E vai, ó 25 24 23 22 Você vai diminuindo Na verdade você não tá diminuindo, né? Você vai tá aumentando Você vai rodando, rodando, rodando Até o modo da primeira clipada aqui Quando ele clipou Você vai deixar o limiter aqui Ou então você volta um tracinho pra trás Que ele já não vai clipar mais E vai ficar atuando aqui, ó Então eu vou fazer agora Já expliquei como é que é Agora eu vou fazer Vocês vão ver aí eu fazendo Então eu vou voltar tudo pra negativo Menos 26 de novo Pera aí Deixa eu rodar pro lado certo Menos 26.5 O rádio já tá no 40 Agora eu já soltar o pause Olha aí Vamos adiantar a música Agora, ó Você vai aumentar até o final do rádio Olha lá que volume que já tá, ó 53 Você pode ir aumentando mais, ó Vai até o 62 Se você quiser O limiter segurou o grave aqui Na onde você deixou É interessante você segurar No limiter Quando der a primeira clipada no modo Porque a primeira clipadinha Não vai causar mal nenhum no alto-falante Se você limitar muito antes do clipe Dependendo da música que você vai ouvindo Tipo um sertanejo Vai ficar muito fraco o som 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 Você vai embora hoje a pé Eu gostei demais dela Aí tá bom, tá bom Tô zoando não, falando sério Se quiser vender eu vou comprar a de você Vamos passar aqui pra regulagem da Fiorina LX 2 marca de 600 A corneia de 50X, né? 305 É, tô vendo que tem uma despenta aqui Não, beleza Então é 305 Vamos dar uma olhada lá no painel Pessoal, então o crossover aqui tá tranquilo Eu mostrei a regulagem pra vocês Dá uma olhada aqui na 1K6 Vamos deixar o ganho no máximo Porque se a gente não fizer isso Tem que aumentar muito ali no crossover Eu não gosto, tá? Então vamos deixar o ganho no máximo Quem quiser regular na metade Também dá na mesma, tá? Uma dúvida que o pessoal tem Achando que se aumentar o ganho na metade Ela solta 800 Não é isso Tanto no mínimo como no máximo Ela é 1600RMS A diferença é que você adianta Ou atrasa o áudio, né? Se abaixou aqui Você tem que aumentar no processador Ou no crossover O HPF dela aqui Nós vamos deixar ele Não vamos fechar ele todo não Porque como é o Magno A gente precisa deixar ele bem seco Então nós vamos fechar E subir ele o quê? Uns 3 tracinhos Deixando aqui por volta De 40, 60 Hz, tá? Lowpass Todo abertão mesmo Pode voltar um tiquinho Se você não gostar de muita voz No alto-falante Eu vou deixar ele todo aberto Aqui eu deixo no zero, tá? Eu não gosto de aumentar o último Deixar ele todo fechado Se quiser encorpar um pouquinho o grave Você aumenta ele no tiquinho Eu não vou mexer em nada aqui não Vou deixar no mínimo Então agora a gente vai fazer aquela técnica Vamos pôr no 40 Nós vamos aumentando Até dar a primeira clipada no módulo Quando é a primeira clipada A gente sabe que é o limite do som Então fica ligado aí, pessoal Lembrando que a 1K6 vai clipar um pouquinho mesmo Não tem problema Deixando clipando bem pouquinho Não tem problema não Mas vamos tocar aqui sem clipar Olha aí Toma, 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 toma E aí, ué, dá bala tudo Basta um pancadão aí, coa Baixa aí, baixa aí Baixa aí, baixa aí Solta a música que você vai dar ré nele, solta a música aí Tudo doido, Alex, tudo doido Solta a música aí que você vai dar ré nele aí Vai bafar com o forrózinho Vai bafar com o forró, hein Olha aí É sacanagem Vai bafar com o forró, hein Vai bafar com o forró, hein Não abre a tampa não, só dá ré fechado mesmo Alombrar o bagulho mesmo Tá com a música errada, hein O que é que não é que não é que não é que não é thatinho Não vale bem, me desço Vai bafar com o forró O bagulho engraçadinho Veio pra cima de bichinho de mar Esse filme Aí, viu, viu O que deu A surfecha O seu olho grande É aquilo, né A surfecha Vai bater e vai voltar Pessoal, vamos dar uma olhada aqui nesse corso sedã Uma fonte JFA de 120, ST5448, SD3000, SD400 Duas baterias Freedom de 115 amperes E é isso aí, ó Fazer uma regulagem bacana e vou mostrar pra vocês o gravo Tem um voltinho sequenciador aqui da JFA no cantinho Então tá no jeito Pessoal, vamos dar uma olhada aqui na triozinha tocando A gente tá tentando acertar uma regulagem aqui pra forçar o mínimo alto-falante, né? Deu pra ver que o reparo não é original Mas dá uma olhada aí, ó Cheguei chegando daquele jeito com o som sinistro, com o som nervoso Aqui é som MG, fechadão com DJ louco Gravo sinistro, tenebroso, ó Cuide e encana É o grave do meu som que faz o seu som tombar O grave do meu som vai fazer o seu tombar O grave do meu som vai fazer o seu tombar O grave, o grave, o grave O grave do meu som vai fazer o seu tombar O grave do meu som vai fazer o seu tombar O grave do meu som vai fazer o seu tombar O grave do meu som vai fazer o seu tombar O grave do meu som vai fazer o seu tombar Pessoal, vamos passar aqui pro Gol Dá uma olhada aí que montagem legal Banda 5000, DX3 da JFA TES 400, né? Isso Tem uma fonte da JFA ali de 120 amperes Eu sei que tá meio escuro pro pessoal aí Mas vai dar pra ver legal aqui a parte de trás Lá dentro tem uma banda 5000, TS 400 Tem a fonte da JFA de 120 E um DX3 da JFA, tá? Pra quem não conhece aí Era o processador mais antigo antes do J4 Então dá uma olhada aí Vamos dar uma regulada e vou mostrar pra vocês Galera, aqui é o seguinte, tá? Pediu fazer um grave bem seco Então o que eu fiz pra ele aqui, ó Cortão 73, 24, 276, 24 E pro drive aqui eu tô usando 604 até 8000 No rádio, eu não gosto de ligar o HPF Mas eu liguei e cortei em 24 Cortei em 63, 24, tá? Então vai ficar bem seco mesmo Vamos dar uma olhada lá Se quiser encorpar um pouquinho Só desliga aqui o HPF Deixa em off Então vamos ver como é que ficou E vamos ver, né? Se o dono gostou Vamos lá dar uma olhada Olha o DX3, é muito parecido Com a configuração do J4 Pro, tá? J4 é um pouco diferenciado, né? É um software já atualizado Mas é bem parecido as regulagens A configuração Eu não tive dificuldade de mexer nele aqui, não Muito parecido mesmo Deixa eu ver se dá pra bloquear igual o outro Deixa eu ver aqui Ah, bloqueia Pronto Bora lá ver tocando Olha o painel aí, pessoal O EX-3500, dois homens Uma TS-400 Fonte da usina De 90 STX-62 Voltinho Sequenciador JFA E um rádio da Piner, tá? O som dele ficou todo aqui atrás Que é o ideal de fazer mesmo Não tá usando o rádio original Dá muita perda, né? Então vamos dar uma olhada na regulagem E já mostro pra vocês tocando Pessoal, vamos passar pro último carro aí O NIM Fazer uma regulagem bacana Dois SDS-1350 Duas 405 Não é isso? Tamo junto Vamos dar uma olhada aqui no painel No crossover eu tô baixando os ganhos aqui, né? Pra gente começar a regular Corte do alto-falante tá indo até 4 mil Tá vendo? Tá muito Aqui tem que ser 500 mesmo Porque nem 500 o SDS reproduz É o mínimo que a gente consegue Corte em 60 DJ Thiago Xtreme Atura ou surta DJ Thiago Xtreme MC Douglas MZ Fecha do poço na fó Bota a cara pra tu ver Fecha do poço na fó Fala a cara pra tu ver Fecha do poço na fó Fecha do poço na fó